Hello class, good morning, how are you? I'm fine, I hope everyone is well. Como vai turma? Bom dia, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, ok? In our class, take your book and open your book on page 33, ok? Open your book on page 33. Inside the castle, dentro do castelo, listen and learn, ok? Listen and number the picture. Look at this picture, we have a castle, ok class? In the castle, I have a mof, what is mof? Mof é o nome da poça, o poço que tem de água em volta do castelo. Stables, stables é estábulo, onde nós, onde ficam a casa dos cavalos, dos animais. Kitchen, kitchen, it's easy, ok? Kitchen, I don't, I don't translate kitchen. Chapel, chapel, a capela. Towers, it's easy, one tower, two towers, three towers, ok? Towers, torre. Draw a bridge, draw a bridge, porta, como que é o nome? Isso aqui é uma, essas portas de castelo que elas abrem, né? Elas têm essa abertura assim pela frente, faz como uma ponte. Class, in this exercise, everybody listen, ok? With attention to listen. Track 13, unit 2, inside the castles. Listen and learn. Listen and number the pictures. Lisa, have you ever been in a castle? Yes, I have. Look at my school project about castles. Castles were not just buildings. They were fortresses made to protect people during conflicts. There are many parts in a castle. Moat, a big hole filled with water to protect the castle. Drawbridge, a bridge across the moat to get to the castle. Towers, to look out for enemies. Chapel, a private church for the lord of the castle. Kitchen, many servants prepared the meals for the lord and his family. Stables, all the animals were kept there. Ok. Class, everybody listen again. Nós vamos ouvir mais uma vez, tá bom? E depois, agora a Tietchan vai colocar o áudio parando, pra gente ir numerando aí as palavrinhas. Então, é a ordem que ele fala. Qual que é o primeiro que ele fala do castelo? E nós vamos marcar lá. A gente marca, olha, nós vamos marcar o número aqui, e aí marcar no castelo, onde está localizado. E aí marcar no castelo, onde está localizado. E aí marcar no castelo. E aí marcar no castelo. Ok, Alian? Alian? A gente vai entrar aqui. Ok. Track 12, Unit 2, Kings and Queens, Storytime, Learning with Stories. I'm sorry, Chris. I'm sorry, Chris. O castelo não é só o castelo, mas são fortes, mas são fortes para proteger as pessoas durante conflitos. O castelo não é só o castelo, não é só o castelo, mas são fortes para proteger as pessoas durante o castelo, mas são fortes para proteger as pessoas durante o castelo. Então aqui, número 1. Class, acho que não vai ficar legal aqui o capítulo que está escrevendo. Então eu vou falando e depois eu mando a correção para vocês, ok? E o moço, número 1, taking the number 1, in the moat. Ok? So, here we go. One. And now, number 1, in the moat. Drawbridge. A bridge across the moat to get to the castle. Drawbridge. Drawbridge. Então aqui, é a porta elevadiça do castelo, que também é para proteger o castelo. Number 2. Number 2. A class. A gente não está conseguindo. Foi. Mas não se preocupe, eu mando a correção. Number 3. Towers to look out for enemies. Towers. Então, towers, number 3. This is towers, number 3. Um da teacher consegue, outro da teacher não consegue. E a teacher, number 4. A private church, the lord of the castle. Chapel, a private church. Uma igrejinha privada. This is chapel, ok? Number 4. Number 4. Oh, number 4. Chapel. Number 4. Kitchen. Kitchen. Many servants prepared the meals for the lord and... Kitchen, number 5. Kitchen. The kitchen, number 5. And number 6. Stables. Stables. All the animals were kept there. Okay? 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 Então, eu coloquei aqui, ó. Mas ficou bem pequeno. Não se preocupe que eu coloco na correção. Everybody finished this activity? Activity time. Class. Draw your castle. Okay? Então, eu quero que vocês desenhem nesse espaço, um castelo. E vocês vão preencher para a teacher. How many bedrooms in your castle? How many kitchens? How many malls? How many towers? How many bedrooms? How many living rooms? How many shepherds? How many drawbridge? Ok? Então, vocês vão preencher aqui com os números, igual nós fizemos no exercício de cima. E aqui vocês vão desenhar o castelo de vocês. Class. Now, take your page 34. Talk to our friends. Vamos fazer o seguinte. Esse daqui, a gente teria que fazer com os amigos. Responder how many bedrooms, kitchen, bathrooms, towers, chapels, drawbridge, muffins, and living rooms in your castle. Então, vocês teriam que fazer junto com uma dupla e colocar quantos de cada item tem no castelo do seu amigo. Complete the chart about your friend castle. Como não dá para a gente fazer esse, nós vamos combinar que esse vai ficar em branco. E quando a gente retornar para a sala de aula, a gente faz esse exercício. Eu já marquei no meu book. Marquem no seu. Estrevo aqui do lado, ó. Em sala. Ok? In class. Exercise 2. Let's have fun. Help the king get to the castle. Vamos ajudar ele a encontrar o castelo. Pay attention, class. This is... Listen. Let's listen. Track 14, Unit 2. Inside the castles. Let's have fun. Help the knight get to the castle. There is one river on the way. There are three trees on the way. There is one more river on the way. There are two bridges on the way. And there are five more trees on the way. Ouviram? Ele nos passou as coordenadas para chegar ao castelo. Então, tem o caminho certo. Vamos fazer juntos? Track 14, Unit 2. Track 14, Unit 2. Inside the castles. Let's have fun. Help the knight get to the castle. There is one river on the way. There is one river on the way. I have four rivers, okay? But pay attention to the next sister station. There are three trees on the way. Ah, there are three trees on the way. Let's say. One, two, three. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. One, two, three. Oh, pay attention to your instruction. There is one more river on the way. There are two bridges on the way. Oh, então ele falou que eu tenho que passar primeiro por um lago, the river, the three trees, and more river. Qual é o único que eu tenho depois das três árvores um lago, um outro rio? Esse daqui. Vamos lá? Now, pay attention to the listen. And there are five more trees on the way. Ah, page two. Two brides. One and two. And four trees. One, two, three, four, five trees. Okay. And stay in the castle, okay? Então, façam aí no de vocês. Class. Today is only. Okay. Vai, class.